E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Tinex Gameplays de volta e hoje a gente vamos trabalhar aí com a força tática pessoal, vamos estar respondendo algumas ocorrências aí, beleza pessoal? Vamos estar usando a SW4 aí da força tática e uma captiva também, talvez se der tempo a gente usa a blazona aí da força tática, beleza pessoal? Então vamos sair aqui do DP, vamos pegar nossa viatura aí, nossa primeira viatura e vamos partir para o dia de ocorrências com a força tática, o dia não, melhor, a noite, que a gente vai trabalhar na calada da noite aí, beleza pessoal? Então é isso aí, vamos nessa galera! Bom pessoal, acabamos de receber uma informação que está tendo tiros disparados, vamos tentar chegar ao local da QRU aí, já tem viatura ali, parece que está meio enroscada ali, a equipe de força tática minha já está indo ao local aí, mais viaturas aqui, parece que é aqui, hein? Opa, estou ouvindo tiro, tiro, vamos, 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 desembarca, desembarca, vamos Estão aqui embaixo, ó Opa, derrubei um, outro aqui, ó E aí, vai, certo pego, vamos, desembarca, vai 맛있어요, vai Como toda aمة, troca na rua de ônibus que são pegad casas, tem quitado a senhora menos Rom Tá derrubando, hein? Parece que tem mais... Outra aqui, ó. Tomou. Tem mais um, hein? Não vai sobrar ninguém, hein? Toma aí na mão. Tomou na mão, hein? Opa, parece que limpamos aqui a área. Olha a quantidade de criminosos aí, pessoal. Olha só. Está o outro Mike aí, a da minha equipe. O criminoso ali, ó. Não vai sobrar ninguém aí. E bom, pessoal. Aqui a gente conseguiu lograr êxito aí, ó. Foi bastante criminosos alvejados. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito criminosos aí alvejados, ó. Um belo trabalho aí da minha equipe de força tática. E agora vamos partir pra próxima ocorrência aí, beleza, pessoal? Então, vamos nessa. Vamos, pessoal. E agora parece que caiu na rede aí uma chamada de possíveis tiros disparados. Vamos estar indo ao local aí, ó. É, meus outros dois parceiros aí foram alvejados na ocorrência ali do tiro disparado. Então, agora eu só estou com dois, mas daqui a pouco eles estão de volta aí. Vamos indo nessa ocorrência aí. Só eu e o outro meu parceiro meu aqui. Vamos ir em alta velocidade, hein. Finalzinho aí de madrugada bem conturbado aí com a força tática. Opa! Vamos, 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 vamos. Tá, parece que é aqui, hein. Vamos dar a volta aí. Vamos desligar o giroflex aí, vamos desligar também aqui o... Essas luzes aí, vamos. Vamos descer e vamos entrar lá com cautela aí. Opa! Vamos olhar aqui. Aqui não tem ninguém, não. Vamos vindo aí com toda cautela. Tô ouvindo vozes aí, hein. Opa! Tô vendo indivíduos ali, hein. Vamos trocar nosso armamento aqui, ó. Vamos pegar a doze que os tiros dela espalhem. Eles nem imaginam que a gente tá aqui, ó. O que você tá fazendo aí, cara? Tomou, tomou. Um ali já tomou para erguer a mão, hein. Isso aí, de boa. Suave aí os dois, hein. Vamos revistar ele aqui, ó. Vai, vira aí. Vai, mão na cabeça aí. Vamos revistar ele aqui. Ó, mais policiais aí, ó. Chegando. Bom, aqui eles já vão... Ogemá-lo. Bom, outro policial ali. Vai ter trabalho aí para ogemar esse... Esse maluco aí, hein. Opa! Nossa, cara! Ó, isso aí, rapaz. O que é? Vamos revistá-lo também aí. Com licença aí, policiais. Estava desarmado. O outro... Opa! Cartão de créditos aí roubados, ó. Credit cards aí. Bom, ele vai ser levado aí, né. E a gente agora vai... Olha o barulho das viaturas chegando. E a gente vamos voltar na próxima ocorrência aí, beleza, pessoal? A gente vai voltar agora com... Vamos voltar com a captiva aí, beleza, pessoal? Então, vamos nessa, galera. Bom, pessoal, e voltamos aqui com a nossa captiva agora, como eu disse. Estamos indo a uma perseguição, hein. Vamos lá. Agora nós estamos com essa bela viatura. Opa! Já vi o cara passando ali, hein. Ele vai ter saída pra ele. Vamos cercar ele por aqui, ó. Será que ele vai... Ficar preso ali, cara? Só porque eu achei que ele ia... Dar a volta. É, vamos vir por aqui, ó. Caraca. Vamos descer aqui, ó. Opa! Nossa, cara, quase... Ali está o veículo, ó. Opa! Estão atirando, estão atirando. Deixa eu virar. Corre, corre. Corre, corre. Opa, matou os policiais ali. Fugue, hein. Vai, 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 vai. Ele ainda está na isla de Firo. Nossa, cara, eu vejo o Mike ali, ó. Vai, vai, vai. Nossa, policiais maliados aí, ó. Nossa, matou os dois policiais ali, hein. Dois policiais de força tática aí, ó. Abatidos aí pelo criminoso. Agora, agora é questão de honra, pessoal. Eliminar os dois aí. Fogo em alta velocidade. Nossa, cara. Escaro tão muito loucão, velho. Por, por isso, por isso, por... Alô,yle. Oh, o VG1. Opa, é três? O outro tá correndo lá, ó. Consegui. Hey, olhe. Parece que ele está na isla de Firo. Alô,긋, olhe. Sai, olha. Eu os dois policiais. Vai, vai, vai. Eu nunca encontrei. Ué, cadê o outro? Cadê aquele outro que correu pra cá? Será que ele foi alvejado e morreu? Vou fazer uma busca aqui. E aparentemente que ele lá morreu, né? Será que o tiro que eu tinha dado nele foi certeiro aí? A arma aí no chão, armamento. O veículo aqui, ó. Bom, pessoal. Aqui, então, a gente, infelizmente, aí tivemos... Eu acho que foi três oficiais mortos aí, ó. Os criminosos ali estavam bem armados. E a gente teve quatro oficiais mortos aí. E, infelizmente, morreu dois aí parceiros nossos, né? De força tática. E vamos voltar aí com a próxima ocorrência aí na nossa captiva. Beleza, pessoal? Então, vamos nessa, galera. Bom, pessoal. A gente nem saiu daquela ocorrência e caiu outra... Que é rio aí de... O homem armado aí resistindo à prisão. Ah, cara, é nada. Esse cara tá na praia também, velho. Vamos por aqui, ó. Opa, ele tá vindo pro nosso... O nosso encontro aí, ele tá vindo, hein? Vamos voltar aqui. Desliga, desliga. Olha, ele tá bem aqui, ó. Opa, aqui, ó. Parou, parou. Opa, tiro já, ó. Ó, o VG aí. Desceu. Pá, o VG os dois aí, hein? Nossa, cara. Eu acho que é uma gangue isso daí. Só pode ser... Uma gangue, ó. Não tenho nem dúvidas disso. Todos bem armados. Tirar ele aqui da... Do veículo. Meu parceiro tirou o outro ali, ó. Uma gangue bem armada, pessoal. E eles gostam desse carro aí, ó. É bom, né? Pra praticar furtos aí. Bom, vamos voltar na nossa próxima ocorrência. Espero que não seja essa mesma... Mesma gangue aí, né, pessoal? Então, vamos nessa. Bom, pessoal, e agora a gente... Vamos se deslocar aí para uma... Chamada aí de... Tiro disparados aí. É, civis aí reportaram... Pra gente. É uma viatura passando ali. Vamos ver aí o que tá acontecendo. Averiguar. Nosso trabalho, né? Que noite também aí pra força tática. Não vou nem ligar o... O som aí da sirene aí... Pra não chamar a atenção dos criminosos. Mas parece que tem uma viatura vir aí, ó. Pai, é aqui, é aqui, hein. Opa, olha o... O indivíduo ali, ó. Vamos ver, vai, desmarro. Oh, caramba. Pau, acertei. Uma ali já era, hein. Tem outro. Tiros, hein. Vai, 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 vamos. Vamos, vamos. Pá, levou, hein. Nossa, cara. O que é isso daqui? Nossa, pessoal. Ele alvejou aí algum inocente, ó. Pá, tá vivo ainda, hein. Vamos chamar a ambulância pra ele. Vamos chamar a ambulância aqui pra ele. Que tá vivo ainda. Criminoso aqui, ó. O armamento do outro aí, ó. A gente está bem mais preparados aí, né. Nossa equipe de Força Tática bem mais preparada do que eles. Com armamento de grosso calibre. Agora só o resto é esperar a ambulância chegar aí pra fazer os primeiros socorros aí no civil. Tá ali, ó. Tá ali. Sei lá. Olha só isso daqui, cara. Olha a quantidade de armamento. Nossa, cara. Tá tudo apreendido aí, as armas. Olha. Quantidade de armamento. Olha só. Vamos pegar também aqui esse. Chegou a ambulância aí, mas eu acho que chegou tarde, né. E bom, pessoal. Agora a gente vamos voltar aí com a próxima ocorrência, beleza? Então, vamos nessa, galera. Bom, pessoal. E agora parece que a gente recebeu uma ocorrência aí de... De mendigos aí. Parece que está incomodando o pessoal. Vamos lá. A gente está se deslocando até o... O local aí. A gente não precisa ligar a sirene aí da viatura, porque... Aparentemente não há chamada de tanta... Urgência assim, né. Vamos normal aqui, bem de boa. Bom, ali, ó. Estão os indivíduos. Vamos lá. Pedir para que eles se retirem aí do local. Pô. Ó, esse aqui aparentemente está alcoolizado, hein. Vamos dar a ordem aí para ele... Evacuar a área, que ele sai mais ligeiro, ó. Ele já vai correndo. Ó, os outros aqui estão dormindo de boa, mas... Infelizmente aí está incomodando as pessoas, né. Vamos... Dar a ordem aí para ele também. De evacuar a área. O cara dormindo aí, ó. Tranquilo. Vamos dar a mesma ordem aí para ele. Bom, e eles evacuaram aí a área. Já saíram. Então só vamos reportar aqui para o Copom. E parece que meus outros parceiros me abandonou aí, hein. Bom, e já foi reportado para o Copom. Vamos aguardar a próxima ocorrência aí para a gente estar encerrando o vídeo aí com a Força Tática, beleza? All units, all units. We have a criminal performance drive-by activity in Firefly Island. Parece que não vai ser logrado não. Então vamos aguardar a próxima ocorrência aí e a gente volta já, beleza, pessoal? Então vamos nessa. Bom, pessoal. Agora eu fui abordar o veículo ali e ele se evadiu da nossa viatura, hein. Vamos. Vamos buscar um carro preto aí, ó. Eu desconfiei dele porque tinha sido passada a informação para a gente que um veículo preto tinha acabado de ser furtado. E eu visualizei esse veículo e fui abordar lá. Ah, você não está vendo a sirene aí, não, cara? Vamos, 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 vamos. Nossa, cara, vamos perder o cara aí, ó. O cara lá nos atrapalhou. Vamos, vamos. Temos que ir com urgência. Nossa, cara, onde esse cara está ali em cima, pessoal? Perdemos ele do visual aí, ó. Caramba, olha lá, velho. Acredito que a gente perdeu o cara aí, ó. Vamos. Opa, está lá, ó. Apareceu lá de novo. Vamos entrar por aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai. Ele está por aqui, cara. É, parece que perdemos ele agora mesmo. É, pessoal, infelizmente aí, eu acho que o indivíduo conseguiu ser vadia aí da nossa equipe aí de força tática. Feliz. Opa, não, olha lá, voltou a aparecer lá no mapa. Vai, 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 vamos. Vai, vai, dá licença. Ele está para lá, ó. Vai, vamos. Tá por aqui, pessoal. Nossa, cara, esse cara está difícil para pegar, hein. Vai, pessoal, sai da frente. Ele está por aqui, pessoal. Vocês viram ali que apareceu um... Opa, tá ali, ó. Vai, 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 vamos. Vamos, sai, 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 sai. Nossa, cara, vamos, vamos. Olha lá, ele lá, apareceu. Vamos, vamos, vamos. Não escapou da gente, não. Sai da frente. Tô solicitando apoio aí, mas tá difícil pra chegar às viaturas. Vamos, sai, a gente vai meio que sozinho mesmo buscar ele aqui. Vai, parou, parou, parou. Tá se recusando a parar aí, ó. Tem que abrir fogo nesse cara. Opa, já era. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu. Vamos tirar ele do veículo aí. Vai, parou. Opa, tá armado, hein. Tá armado. Vai, parou. Parou, larga a arma. Larga a arma. Larga a arma. Larga a arma. Parou, rapaz. Ele tá se recusando a ir a parar, hein. Vai, parou. Alvejado aí, ó. Foi alvejado o indivíduo. O policial ali tá com a arma apontada. O que aquele cara tá fazendo? Eu acho que ele tá telefonando aí. É, pessoal. Vocês viram que é... Mesmo assim, a minha equipe aí, ó. De força tática, conseguimos localizar o veículo. Fechamos aqui. Ele bateu e a gente teve êxito aí em prender o indivíduo. É. Então, aqui já foi encerrada essa ocorrência, né. Vamos aguardar uma chamada do Copom pra gente tá encerrando esse vídeo com a força tática. Beleza, pessoal? Então, vamos nessa. Bom, pessoal. Vamos se deslocando aqui agora com seta. É um local onde estão ouvindo tiros disparados, hein. Vamos lá. Vai, vai. Para, para aí. Os carros aí não estão obedecendo muito ao sinal da viatura aí, ó. De alerta aí, né. Vai, vai. Espera. Desliga, desliga aí tudo. Liga tudo. Pá, não estão suspeitos aí. Nossa, cara. Olha a quantidade de indivíduos ali. Olha a diferença. O policial aí tá aberto, ó. Tá aí desvantagem. Consegui... Parece que é uma... O tiro tá intrigando aqui, hein. Não tem uma briga aqui atrás desse muro. Vai, carrega essa arma. Opa. Tem mais alguém ali, hein. Nossa. Opa. Eu não tô conseguindo eliminar todos, hein. Veio os tiros passando, cara. Nossa. Ó, veja aí. Tem mais um, hein. O cara do Moicano, hein. Opa. E foi todos aí alvejados, ó. Olha a quantidade de cara que tinha. Era uma... Briga, aparentemente, entre gangues. Nossa, cara. A quantidade de corpos aí no chão, olha. Parece que tem um... O águia está sobrevoando aí por perto. É, realmente ali tem um helicóptero. Não é bem o águia, mas é um helicóptero de polícia aí. Provavelmente da polícia civil. Ó, tem um cara vivo aqui ainda, hein. Vamos tá chamando uma ambulância. Vamos descer aqui pra recolher todos os armamentos. Bom, a ambulância aí já está a caminho. E... Vamos pegar nossa viatura ali. E também, pessoal, a gente vai estar encerrando o nosso vídeo por aqui. Se você curtiu o vídeo aí, dê aquele like, pessoal. E se você não for inscrito ainda no canal, esteja se inscrevendo aí para receber todos os novos vídeos do canal. Beleza, pessoal? Ó, o corpo do pessoal aí já sumiu, já. O corpo do pessoal ali já sumiu. Mas, bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou, então é isso aí. Deixa aquele like. E esteja se inscrevendo no canal para estar recebendo novos vídeos. Beleza, pessoal? Valeu, abraços. Até o próximo vídeo. E fui! E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.